Sejam muito bem-vindos ao SESULÓ 2021, projeto atual e plural do curso de Direito da Faculdade SESUSC. Essa edição tem como tema central Direito à Inovação e foi idealizada em parceria com o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O evento conta com patrocínio de escritórios como Cavalaz Andrei Restanha Araújo Advocacia e Mosman Ior Advogados. Bem como com apoio da ESA de Santa Catarina, a Escola Superior da Advocacia e a pós-graduação do SESUSC. Um ótimo evento a todos!